Salve, salve rapaziada da família Naturez Perce, como é que vocês estão, meus queridos? Hoje eu vou fazer um videozinho um pouco triste, né? Mas infelizmente a gente tem que fazer, vou estar mostrando pra vocês o fim de um habitat de tigrina E não é só isso, mas... Mas... Eu gostaria muito que minha propaganda não estivesse vinculada a um vídeo tão ruim Mas de qualquer forma é o nosso trabalho, só a gente tem que estar fazendo o nosso trabalho Então eu queria estar mostrando pra vocês, pessoal, o Redmi Note 13, galera Celular top, a gente está fazendo uma rifinha entre amigos aqui Já está com 16% vendido, o sorteio vai sair dia 6 Às 19h, tá bom? Daqui 20 diazinhos, então dá tempo de correr e participar 50 centavos cada número da sorte, o resultado sai pela Loteria Federal Então pode ficar despreocupado, a gente vende os números e extrai o resultado lá da Loteria Federal Então pode ficar tranquilo E vou deixar meu número aqui sim, pra quem quiser participar e não souber E quem já souber como é que participa, o link está lá no Instagram Sena Sub Premiações, tá bom, meus queridos? Se você não quiser o aparelho, você pode levar R$ 1.300,00 no seu Pix Então já vai estar te ajudando a pagar aquelas contas aí que eu sei que está atrasado Tá bom, meus queridos? Corre e participa, meu número está aí, pode chamar E a gente vai estar sanando todas as suas dúvidas e está te auxiliando Tá bom, meus queridos? Olha só que lindo Ó, galera, é o seguinte Vocês devem lembrar desse caminho Eu filmei pra vocês o último vídeo do que o pessoal estava fazendo com as tigrinas Estava carregando tudo Vieram uma vez, foi a vez que eu filmei pra vocês E aí depois daquele dia, dois dias depois, voltaram aqui de novo O resto do carro tinha parado aqui assim No outro dia, já estava bem lá assim Falei, putz, voltaram de novo Levaram mais um carro cheio E não contentos, galerinha Coisa de... passou o final de semana Quando foi na outra semana, voltaram de novo Agora já vieram de quadriciclo com uma carroça Pra vocês terem noção da ganância do ser humano Quadriciclo com uma carroça Levaram estampida E aí depois disso não Voltaram mais até anteontem Anteontem eu passei aqui Aí eu vi uma pilha de bromélia aqui Falei, o que é isso? Pelo amor de Jesus Ó, galho quebrado aqui, ó Com certeza entraram com algum veículo que acabou quebrando o galho Ó o rastro do carro Ó, tô dizendo Ó o rastro aqui, ó Ó Vamos botar o palmo aqui pra você ver Ó o rastro Ó, aqui certinho E aqui certinho Daqui pra aqui Ó aí, ó E quebrou o galho aí, ó Tá vendo? Mas eu passei aqui E vi essa porrada de bromélia E aí que eu fiquei sem entender nada Depois eu falei Ah, já sei É, os nossos belos amigos Que tão acabando com as orquídeas Agora não contentos Vou mostrar pra vocês lá Como é que tá o habitat da Chignan Tanto Chignan que tinha E agora o vazio que tá lá Não contentos Ontem, anteontem Tinha uma pilha de bromélia imensa aqui, ó Tinha umas 100 bromélias Eu juro pra vocês Tinha muita, muita, muita Muita bromélia Ó, vocês veem aí pela bagaceira que tá, ó As cascas velhas que eles vão tirando Leva só as palhas novas E aí agora Danaram e acabaram com Ó, arrancando aí, ó Na força do ódio Arrancaram tudo Ó, olha só aqui pra dentro, galera Ó Olha só Olha só, galera Isso porque eu passei aqui tem Ó Que absurdo Olha só o tanto de palha Da bagaceira que eles fazem Da bagaceira que eles fazem arrancando E lá pra dentro Com certeza vai ter mais Mas meu foco é por cá Vou lá mostrar O habitat das Chigrinas Então, pessoal É um absurdo Um absurdo Um absurdo Que tão fazendo, galera É um absurdo Eu já não sei se é pra vender Porque provavelmente não deve ser não Porque tão carregando Essa quantidade de plantas Mas já tão fazendo Alguma jardinagem em algum lugar aí Pra alguém que tem dinheiro Com certeza Porque Pra venda Não deu nem tempo de vender O tanto que já carregaram Vão carregar isso aqui tudo também Com certeza tem algo errado aí Olha só, galerinha Esse aqui era o O meu ponto de entrada Chegava aqui Já tinha uma linda Aqui Lembra que vocês viram No último vídeo Que ela tava até arrancada Que eu falei Ó, não levaram, pessoal Arrancaram, mas não levaram Porque tá meio feia as folhas Não levaram Porque o carro encheu Porque voltaram Ó, carregaram tudo Tudo Isso aqui, ó Tudo aqui onde você tá vendo Tudo tinha tigrina Aqui tinha tigrina Aí tinha aquela grandona Ó, ó Largaram aqui, ó Ó, não deu pra carregar, né Ou tá, acharam que tava pequena É Assim mesmo Ó, outra grandona aqui, ó Planta, pessoal Que eu filmo há mais de quatro anos Quatro anos Cadê agora? Ó Você chega Tá só o vazio do lugar dela, ó Lembra que vocês viram no vídeo Que eu falei, ó Tinha um aí dentro Que eu falei, ó Só não arrancaram Porque tá Tava no meio dessas árvores aqui Tava ruim de arrancar Mas depois eles iam voltar Com alguma coisa E eu consegui tirar E aí, cadê? Sobrou aquele pedacinho dela ali, ó Vocês viram o tamanho da torceira Como era gigante Sobrou aquele pedacinho ali Mas isso aqui tudo Tinha uma tigrina de um metro, pessoal Mais de um metro de altura Olha a grossura dos bulbos que era Ó Olha a grossura desse bulbo Pra você ter noção Do tamanho que era essa tigrina Tá aqui, ó Vocês veem que nem deu tempo de secar ainda Os bulbos Mas é isso 100% é isso Acabar o pessoal reclama Quando eu não falo onde é o lugar O pessoal Ah, você tem que falar onde é o lugar Pessoal Eu não falo o que disso Sem falar A galera já tá fazendo isso Imagina na hora que eu abrir a boca Ó Vamos ver Aqui tinha outra torceira Que era miúda Aí, ó Tudo cortado Cadê, torceira? Cadê? Era aqui, ó Ela passava por aí Tudo Simplesmente Sobrou alguns brotinhos E o resto Já era Bora mais pra frente Pra frente tinha muita Ó Por sorte Ainda tem essa aqui, ó Ó Tava até com floração, galerinha Ó Floração tá passadinha Eu não sei por que milagre Eles não Não, vamos levar Eu aposto que vão levar Essas aqui também Ai, que cheiro gostoso Eu não sei por que milagre Deixaram essas, pessoal Ó Que linda Ó Linda, 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 linda Essa outra vindo brotando aqui Coisa maravilhosa, pessoal E eu não sei por que milagre Estão aqui Juro pra vocês Que essas Sim, galerinha Que nem eu tava falando Juro pra vocês Que eu não sei por que milagre Que aquelas ainda estão lá Mas vamos pra próxima É Aqui também é um local Que tinha bastante E saíram raspando Tudo Tudo, tudo, tudo Só não acharam mesmo As que estão um pouco mais escondidas Mas De resto Aí, ó Aqui já dá pra ver A bagaceira de raiz É Tudo raiz de planta De orquídea É difícil Ó Tá vendo? Tá vendo? Porque quando falam Onde é o lugar Imagina se eu falasse Ó Graças a Deus Ainda tem mais uma aqui Com a floração Coisa mais linda, pessoal Linda, linda, linda Olha só Tá meio tortinha Mas a coloração Dessa planta é incrível O cheiro dela Também é incrível, galera Incrível, incrível, incrível Então é isso, meus queridos Fiquem com Deus Participem da nossa Rifinha entre amigos Olha só tem planta Ah, essa planta Ah, tá tudo arrancado, galera Ó Dei uma pausinha aqui Pra eu conseguir Ajustar ela Coloquei ela mais em pézinho aqui Ela vai sobreviver Ó Tô vendo que as raízes novas Estão saindo Então deixa ela quietinha aí Tá bom, meus queridos Participem da nossa rifinha Entre amigos Tá bom, meus queridos Você pode estar levando O celular pra sua casa Ou R$1.300 Eu sei que R$1.300 A mais Vai ser praticamente Um salário a mais Pra você Nesse mês Tá bom Então corre e participa Com certeza O ganhador pode ser você Tá bom E vai sobrar um dinheirinho Pra você estar comprando Suas orquídeas E fazendo o seu mês Muito mais feliz Meu número tá aí Me chama Pra quem quiser participar E desejo boa sorte a todos Valeu, falou e tchau, tchau